Tinder. Eu tô mais no Tinder, porque eu quero achar um esposo. Aaaaaaah! Você terminou tudo, você falou que não queria casar, Filipe! Fala, galera. Bem-vindos ao Hotel Massa Fera. Gente, eu gravei vídeos sérios com as bonitas. Agora a gente precisa dar o close. Agora vamos tomar um brinquinho e relaxar. Eu já tava até bebendo. Eu também. Estava ficando um mood agora, whisky. Um whiskyzinho com energético, assim, pra dar aquele up e não dar ressaca no dia seguinte. Nossa, a gente do nada odiava whisky. Aí a Pabla apresentou o Mango Louco. É, energético de manga com whisky. Ó, eu vou falar, vocês só bebem se já tiver feito. Ai, droga, quebrei de beber. Não vai mentir. Já antecipou. Eu nunca flertei com alguém, sem a intenção de ficar. É pra beber, tá? Todos os dias, acho que eu sei. Ah, não, mas sem a intenção de ficar… Amiga, eu fico com qualquer um. É, então, eu gosto de mentir. É, não. Acho que não. Acho que não, não. Se eu ter a intenção de flertar ali, já tem uma intenção ali. Já quero… cair de bota. Bota aqui pra ver se não cai. Não bebe, então, né? É, não bebe. Eu nunca gastei um look à toa. Oxi. Ai, já. A gente dá pra fazer aqui. Aham, aham. Aí chega, ela fala pra quê, meu pai? Aham, uai. Outra mesma que ela fala, amor. Sim, aí eu deixo pendurado e falo, eu vou usar amanhã. Ninguém me viu, não tem foto. É isso. Mas a amiga teve uma pintura corporal de oito horas. Ah, não. Não esse look, mas assim, já aconteceu. Eu nunca tive recaída com um ex. Facts. Nossa, um golão agora. Eu só tive um ex, então… Eu tive algum. Te doutor, permitiu. Não. É, tem um que eu dei uma recaída. Outro também. Ah, eu remember, né. Mas vocês não remember só pra ver que… Que não, que não era pra ser. É, quando eu fiz, foi só pra confirmar que não era mais. Ai, meu não. Foi pra *** com a cabeça mais ainda. Eu nunca falei mal de um dos contatinhos. E depois eu continuei ficando… Ah, mordendo a língua, né? A vida inteira, mordendo a língua. Nossa, minha vida se baseia nisso. Você vai muito minhastoso, né? Uhum. Então, a vida dos meus cai muito, porque eles falam que não te é falta. É, então, mas tá começando a acontecer. Deixa eu ver se ela tá aqui do meu lado em algum aplicativo, né? Eu devo estar ali até o… Eu apaguei o aplicativo agora porque é gatilho. É minha carona mesmo. Senão eu não consigo, eu preciso focar, assim. O aplicativo me tira o foco. Eu tava do meu lado. Ah, é que eu não fico online faz tempo, então… Mas eu vou… Mas acontece, então a galera não achar que é e… Ah, porque você não entrou. Qual que você tá entrando? Grindr. Ai, mano. O clássico, né? Só os dois. É, o Grindr. Eu tô mais no Tinder porque eu quero achar um esposo. Aos cinco minutos eu tô falando que eu não queria. Você falou que não queria casar, Filipe? Ah, e aqui ela, belíssima. Achou? A própria. Torneada. Forte físico. Torneada. Torneada. Ah, ela é torneada. Tornei um pouquinho. É um amigo. Ai, que até calou. Eu nunca me apaixonei por um amigo, já. Acho que já. Pelo Doug. Antes de a gente ser amigo, a gente ficava. Oi! A gente morava juntos. Eu tenho música em tudo. Aham, tem música em tudo. Você tem música? Eu tenho muito orgulho disso. Imaginary Lover. Não, espera, vocês ficavam de verdade? Aham. Uns sete. Mas a gente conheceu. A gente se conheceu no meio da internet, aí rolou de flerte, aham. Daí ficamos e tal, escrevemos nossa historinha. Saí de coração partido, escrevi umas músicas. E hoje estamos muito amigos. Ah, feliz. E hoje somos casados, somos juntos. Você tem ciúmes? Não, capaz. Você tem ciúmes ali hoje? Imagina isso. Já dividiram boy hoje? Assim, a gente ficar com o mesmo boy, provavelmente, já. Juntes? Vizinho. Mas juntos não. É, não. Juntos? Não, não. É uma brincadeira. Não, não. Aham. Uma coitinha. É, às vezes tu abre a porta, vê um passando pelado. Mas nunca rolou tipo assim, não. Abre a porta, fica que tem uma cor e vem no meu quarto e vai... Não, não. Acho que não. Eu já fiz isso com amigos. Já? Valeu! Eu nunca tive ciúmes de amizade. E eu, Jim, eu morro de ciúmes de amizade. Eu não sou tão... Eu tenho amigos bem ciumentos com amizade. Acho que em algum momento da vida já, mas não é algo comum. Não sou muito também, mas provavelmente. Eu nunca bebi demais, esqueci o que fiz. Oxe! Mas é raro, geralmente eu lembro. Eu nunca fiz strip. Assim, um calcão inteiro. Pelo amor de Deus, vocês nunca fizeram? Não, não. Não, tipo dançar, tirando a roupa pro boy assim, acho que não. Também não, não tem nem gica pra isso. Gogo dance? Não fez bem assim, mas já fez assim, tentei. Doggogo dance. Mas virou piada, virou piada. Pra ser sexy, virou piada. Eu nunca passei meu número errado pra alguém, tô achando. Só o último número, assim, que se encerra, sem querer. Vou dar só o último. Amigo do mundo todo, não tô nem... Eu nunca me interessei pra um colega de trabalho. Ai, trabalho com cada gato. Eu nunca beijei mais de cinco pessoas no mesmo dia, uma noite. Ai, que ele vira o copo. A gente gosta do sururu. De carnaval. Nem precisa ser carnaval, né? Não precisa nem ser carnaval. Fim de semana delas... Você tá bem animado, assim, inspirado. Eu nunca fiz amor de primeiro. Amor não, já f*** de primeiro. Amor não, amor é mais difícil. Eu nunca fiz amor de segunda, eu não sei. Eu nunca apresentei um picante como namorado. Eu já... bêbado. Ah, pras minhas amigas sempre assim. Ah, eu já também. Mas elas sabem. Eu também. Já pra fazer... Aham, aham. Só no tititi. Sai de perto! Pra as gata tirar o olho também, né? Aham. Você acha? Eu acho que tem que elas vagam mais. Ah, não sei. Porque às vezes só pra você apresentar algum picante, não sei o quê. Na minha série, assim, das amigas é picante. É, esse é o cabelo da terra. Ah, é meu namo. Meu namo. Meu bebê. É, meu bebê. Meu bebezinho, meu bebezinho. Eu nunca vi uma festa sem ser convidado. Ah, já. Nossa, tem que dar as caras. Eu nunca tive um relacionamento virtual. Já, estou em um. Inclusive, Igor. Você tá? Estamos em uma na Alemanha. Ah, eu não tive mais pé. É sempre assim, amiga. Por isso que eu não namoro, é isso. E aí, com a internet ainda também, os bois. Tudo lá do Ceará, Pernambuco, tudo longe, né? Ai… É, mas a Alemanha… É, beijo demais, né, amiga. Eu nunca sofri por amor. Oxi. Nem nunca. Escutem minhas músicas, vocês vão saber. Eu nunca fingi que meu picante barra namorado era meu amigo pra família. Antigamente sim, hoje não. É, antigamente. Amiguinho do Karatê. Acho que eu nunca cheguei mesmo a apresentar. O amiguinho do Karatê. Oiê! A gente vai ficar Karatê no próximo. Vamos lá! Eu nunca fiz fake, mas sabe que stalkearam alguém? Nunca fiz. Eu tenho fake até hoje, né? Eu tenho fake também. Que eu posso falar bagaceira, assim. Eu nunca fiz fake. Mas pra stalkear… Eu não tô nem aí. Já, já. Mas não uso muito pra stalkear, mas já fiz. Eu nunca parei de ficar com alguém, porque o sexo era ruim. Opa, já. Nossa. Hum… Não pode ser tudo, mas assim, é importante. Tem que ser uma liga, tem que ser uma pessoa legal. Mas tem que dar uma liga na cama. Que sexo é conexão também, né? Então, eu acho que se não se envolve ali, se não rala o bate-saco. Já teve uma vez que não rolou muito no sexo. E eu fui tentando, você vai indo, mas chegou num ponto assim que… Tem que ser um conjunto de tudo, assim, né? Mas o sexo com certeza é importante. Do mesmo jeito que você fez quando o sexo é bom também e eu não tenho uma conexão, tipo… Eu nunca tive relacionamento aberto. Não, nunca tive. Ai, não… Mas eu já propus, assim, mas nunca tive. Não foi mesmo. Não tive uma boa resposta. Eu acho que eu queria tentar, porque eu nunca tive também um relacionamento aberto. Mas dentro do teu relacionamento aberto, qual seria a segreda? Seriam só vocês dois fazendo junto com alguém? Ou seria aberto você ser pro que eles quiserem, pro que eles quiserem? Ah, eu acho que tem que estar ali pra saber, assim. Tem que ser um acordo muito bem feito. Eu acho que pode ser tanto os dois, assim. Se fosse bem conversado, acho que rolaria comigo, toparia qualquer um dos dois, assim. Então, eu quero evoluir. Eu também, mas eu não sei se… Mas isso na minha cabeça também, né. Ai, amor, hoje eu não vou te encontrar, porque eu combinei com um boyzinho. Ai, tchau, tchau. Mas aí, isso eu acho que não dá, entendeu? Tipo, você deixar de combinar isso aí com outro, assim. Eu acho que tem que ser uma coisa, sei lá. A cómica, assim… Sei lá, você tá viajando. Ai, não sei, é difícil eu me apaixonar. Daí eu sinto, tipo, ai, quando eu encontrar, eu não vou querer dividir. Já é tão difícil. Não, mas eu quero ser evoluído, assim, dividir. Não, eu também quero, eu também quero, mas… E eu acho que a longo tempo é muito melhor. Sim, porque… Se a gente conhecer alguém em um ano, eu falei… Mas depois de uns cinco… É que é isso, é hipocrisia negar que mesmo você namorando casar… Exato, você… Pô, vai passar um boy ali que já trai… Enquanto é isso, eu já tive também… Todos os meus relacionamentos foram mega fechados. Que nem o meu último, esse que eu propus, inclusive. Depois eu descobri que me traía pra caralho, entendeu? Então pra ele era um relacionamento aberto. É, na cabeça dele. E eu que só ficava ali… Na cabeça dele, aham. Mas por isso que eu acho que, tipo, eu também nunca passei por isso pra viver se eu também ia aguentar, assim. Mas eu tenho muita curiosidade, eu acho que… Porque eu acho que o relacionamento aberto, você acaba sendo um pouco mais honesto com a pessoa, sabe? Eu acho que é isso, porque aí você não fica aguardando as coisas. Então eu acho que só essa honestidade aí já vale… Vai acabar, cada um fala uma. Pra zerar. Vai. Ai, peraí… Eu nunca… Eu nunca transei com mais de um no mesmo dia, mas em momentos diferentes. Ai, eu quis me… Somos mulheres pra bundas. Oh, yes. Com necessidades fisiológicas. É, vocês querem uma leve, média ou pesada? Pesada. Pesada. Eu nunca fiz DP. Ai, eu nunca fiz… Assim, eu… Nem eu, gente. Eu lembro de cadeira. Ai, nada, nunca. Que loucura que deve ser. Eu nunca levei DP, assim, mas já fiz DP. Eu nunca nem fiz, nem levei. Eu deixo no ar. Não precisa, amor, é de frente. Bota. Vai, Douglas. Eu nunca… Trazei com meninas. Eu já. Ah, eu não. Eu já também. Eu não. Mas fez em ter, amigo. É, eu confesso que eu confesso. Confesso que eu confesso. Confesso que eu confesso. Confesso que eu confesso. Tchau, gente. Beijos. Tchau, tchau.